Olha essa história aqui, a invasão de um terreno no campo comprido tá tirando o sono de moradores ali da região. Olha a situação complicada, hein? Presta atenção no que vem por aí. Eles relatam problemas de insegurança, sujeira, desmatamento e desvalorização dos móveis do entorno. Nós ouvimos os dois lados dessa história. Tudo tem dois, três, e os lados que tiver numa história a gente tem que ouvir e trazer com responsabilidade pra você aqui no Balanço Geral. Põe no ar. Batem tábua a noite inteira, faz algazarra a noite inteira, bota fogo no mato, a fumaça vem toda pro condomínio. Ficam jogando truco lá embaixo, sabe? É muito barulho de madrugada, ninguém consegue. A gente chama a polícia, a polícia às vezes vem, ameniza a situação, depois eles continuam a fazer tudo de novo. Sabe? E a gente tá se sentindo coagida, ameaçada, porque a gente não tem o que fazer, sabe? Terrenos vizinhos com realidades diferentes. Essa é a situação que eles deixaram a mata. Tudo era completamente cheio de árvore. Mais pro meio tem mais barracos. A situação tá precária. A invasão aconteceu em novembro. A reintegração de posse seria no dia 26 de janeiro, mas o processo foi suspenso pela justiça, levando em conta a necessidade das famílias carentes. O condomínio fica próximo à rua Renato Polati e faz fundos com uma das entradas da invasão na rua Rosamélia de Oliveira, no bairro do Campo Cumprido. A moradora também reclama da falta de punição pelo desmatamento ilegal do terreno. Já ligamos com a guarda municipal, eles vêm prontamente, mas a prefeitura em si, então eles estão protegendo o terreno que é da prefeitura. No terreno da prefeitura, a prefeitura cercou e eles não invadem o terreno da prefeitura, mas os dois terrenos particulares, eles tomaram conta de tudo. E aqui desse ponto, a gente consegue perceber que a reclamação dos moradores desse condomínio é bem evidente, porque a gente nota que quem mora aqui na região do térreo fica bem próximo das construções. E com isso, os moradores sentem que a sua privacidade está sendo invadida. Eu não quero que jogue eles na rua de qualquer jeito, eu quero que dê uma moradia decente para eles, porque parece que tem 311 famílias ali dentro, todos sem máscara, prejudicando não só eles como os outros também, é cachorro mordendo os outros na rua, entendeu? Está muito difícil a situação. E como toda a história tem dois lados, o senhor Madruga, como gosta de ser chamado, trabalhou como caminhoneiro por 30 anos, e depois do segundo casamento, não conseguiu mais uma casa para morar. Não é tanto a gente, os filhos, um canto para estudar, uma educação, um outro tipo de coisa, a gente precisa para isso, né? E regular alguma coisa, vamos ver se veio alguma coisa que melhora para nós, né? Nesse terreno que é chamado agora como Nova Guaporé 2, vivem 170 famílias. A previsão inicial seriam de 311, todas que foram desocupadas ali da região da Vila Sabará, do Guaporé 1, vieram para cá. Mas nem todas puderam permanecer aqui, porque parte do terreno que é da prefeitura foi embargado. Este daqui continua em briga na justiça já há muitas décadas. Um dos organizadores do movimento contou que as famílias já foram retiradas de outro terreno também de invasão. Esse terreno aqui, os donos deles já faz mais de 30 anos, né? Que eles não dão o suporte necessário para transformar isso aqui em alguma coisa. Praticamente abandonaram, né? Esse foi um dos nossos motivos que a gente veio. Ele assume que alguns problemas no início da invasão foram vistos e já resolvidos. Não vou ser hipócrita de falar que não teve, já teve, mas só que quando teve, a gente já tentou resolver o problema. Vocês podem ver que hoje já não tem mais. Por fim, o representante dos invasores deixa um recado para os vizinhos e para as autoridades também. A gente não quer fazer daqui uma favela. A gente quer fazer daqui um bairro, uma vila, entendeu? A gente quer tentar entrar na sociedade como gente. Muitas pessoas olham a gente como, ah, são animais, são bichos, vagabundos que estão tentando se aproveitar da gente. Não é isso, gente. A gente está fazendo isso porque a gente quer moradia, entendeu? A gente quer um cantinho para nós. Olha, gente, é uma questão social. Dos dois lados dessa história, nós temos pessoas como eu, como você, carne e osso. Alguns com um pouco mais de oportunidade na vida, outros com menos oportunidade. Mas dos dois lados, nós temos seres humanos. A quem cabe resolver isso? Prefeitura, poder público, os órgãos públicos têm que resolver isso. Tem que ir lá, tem que resolver. Segundo o que me falaram, uma parte do terreno é da prefeitura, outra parte é privada. A prefeitura, às vezes, quando resolve fazer alguma coisa, vai na área do terreno dela. Mas a privada continua lá e essas famílias continuam lá. Não tem ali saneamento básico, tem um problema seríssimo. Aí os moradores que já têm os terrenos legalizados em volta, se sentem também prejudicados, incomodados. Então quem que tem que resolver isso? Poder público. Tem que ir lá, porque dos dois lados nós temos seres humanos, pessoas que buscam uma qualidade de vida. Olha o caso desse homem, aposentado, trabalhou como motorista a vida inteira. É o canto que ele achou para se proteger do frio, para se proteger do vento, da chuva. São casas simples. Então dos dois lados existem pessoas, como eu, como você, que estão buscando uma solução para isso. Tomara que o poder público possa ver isso e resolver o mais breve possível, para que os dois lados possam se entender e terminar essa história de maneira positiva. É o que a gente torce aqui. A nossa missão aqui é mostrar o problema e ouvir. E ouvimos os dois lados dessa história.